Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e quem tá aqui junto comigo? Eu! Eu quem? O Guilherme! Então você tem que se apresentar! Oi pessoal, bem-vindo ao segundo episódio da série! Que série? Ah, também! Gente, eu não sei o nome desse gente pra série, não sei se é... deixa eu ver... Tentando terminar o Minecraft? Pode ser, deixa aí no comentário o que vocês acham melhor, ok? Não, quem tem que escolher o nome da série é você, a série é sua! Então, é porque eu não sei o nome! Então você pensa no nome de série e no próximo episódio você fala! Tá! Tá bom? Ok! Beleza, e aí? Nós estamos continuando aqui no final do episódio passado, sejam todos bem-vindos aí ao segundo episódio e agora, filho, o que é que a gente tem que fazer? O que a gente tem que ir atrás agora? Explorar pra achar minério! Minério? Que minério a gente tem que ir atrás? Ferro, ferro! Ferro? Sim! E onde a gente encontra ferro? Hum... Nas cavernas também é possível entrar ferro! Então, vamos embora atrás das cavernas, né? Então, opa, você lembra daquela caverna que ficava aqui perto, ó? Aonde? Tinha caverna aqui perto? Sim, vem cá! Tô indo! Era por aqui, ó! Ficava por aqui, aquela caverna lá cheia de água ali, ó! Achei, calma aí! Deixa eu fazer o parkour aqui do Tarzan! Aqui, ó, lembra dessa... desse negócio aqui, ó? Hum... Aqui tinha uma... Aqui tinha um arranhado, ó! Que era um ferro, porque... Quando eu minerei aquele arranhado lá em cima na outra caverna, eu vi que era ferro bruto! Eu vou tentar ver se é! Mas aí você vai morrer afogado! É, mas aí eu perdi ele de vista! Ô, pai! Sabe o que eu percebi? Mas a gente não tava fazendo lá o local de mineração lá dentro da casa? Hum, verdade, né? Eu esqueci! Então, vamos voltar pra casa! Gente, lá... A gente vai descer em busca de uma caverna, né? Aí, a partir da caverna, a gente começa a exploração! Ô, louco, pai! Aquilo ali parece um monte Fuji! Lá na frente, né? É verdade! E onde fica o monte Fuji? No Japão! Hum... Nossa, pai! Hã? Se a gente... Se a gente ir lá, eu acho que vai ter uns minérios, mas... Calma aí, tem comida? Eu tenho duas carnes na minha mão! Tem? Mas tá crua? Não, tá cozida! Não! Cadê? Tá atrás de você! Carneiro! Ixi! Tá, você vai querer ir naquela montanha ou você vai querer escavar aqui pra gente encontrar uma caverna embaixo da nossa casa? Ah, vai que tem, né? Mas a nossa casa vai ser aqui mesmo ou depois a gente vai trocar? Hum, não sei! Eu acho que vai ser aqui mesmo! Você fez um buraco aqui? Ah, você tava aumentando a casa? Sim! Então, vamos continuar descendo atrás de uma caverna? Aham! Pai, imagina! Eu escavo aqui e encontro diamante! Ó, tô descendo já de novo, hein? Você consegue parar a mineração aí? Porque... Tá de noite! Ué, o que que tem? A porta tá fechada, não tá? Caldeia! Deixa eu ver! Tá fechada, mas vamos dormir pra aí eu expandir mais rápido a base! Ah, achei uma caverna! Ah, cadê? Nossa, um cavernão gigante! Cadê? Deixa eu ver! Não, agora vamos dormir, vamos dormir! Nossa, a lava tá bonita! Subi! Subi de novo pra gente dormir, vai! Tô subindo! Cheguei! Dormi! Que amanhã é dia de explorar a caverna! A caverna é gigantesca, viu? Bom dia! A caverna sonha! A vida! Ah, e tem escada lá, embaixo? Tem! Deixa eu... Tá bom! Eu tenho minha espada, tenho meu machado... Oxe, pai! Eu tô descendo voando! Tô cheio de tranqueira aqui, vou fazer um baú aqui... Tem madeira aí, filho, pra fazer baú? Começar a colocar essas tranqueiras? Gastei tudo! Bom, mas deixa eu ir lá fora pegar! Tem zumbi lá fora! Tem? Ah, mas ele deve estar queimando! Ele deve estar queimando! Tá o Didia, né? Deixa eu ver! Opa, a área de dia ela não mata, né? Só mata à noite! Opa, eu me lembro quando eu tava jogando Minecraft no PS e esqueci como fazia vidro! Vidro? Aí eu te mandei a mensagem como faz vidro, né? Como é que faz vidro? É, areia no forno! E como é que faz vidro na vida real? A mesma coisa! Areia! Areia com fogo! Se eu pegar areia e colocar no forno, eu consigo fazer vidro? Não! Na vida real? Tem que ser outra... Oxe, pai! Nossa, olha como tá a farinha de osso! Tá o quê? A farinha de osso! Mudou muito? Mudou pra caçamba! Vou colocar alguns baús aqui... Aonde? Pôr o baú aqui no canto, ó! Opa, fiz errado aqui! Tem que apertar o shift, aí! Tá ouvindo, pai? Tô ouvindo! Que isso? Não sei! Ah, é o cara das liamas! Ah, é o comerciante? Sim! O pai! Tá aqui em cima, filho, ó! Uh! Tá aqui em cima! Pô, por pouco que eu olho com... Por pouco que eu olho pro Enderman, pai! Olha, ele tá trocando esmeralda por margarida, esmeralda por cogumelo, esmeralda por semente de beterraba, esmeralda por peleotema pontiagudo, esmeralda por terra enraizada... Ah, essa terra enraizada não é aquela terra que nasce automático? A árvore? Pai, olha aqui, olha aqui como tá ele mesmo, o Mizunos, ó! E o balde com o Baiacu por cinco esmeralda! Aí tá diferente, né? É! Que nem tava lá no Mizunos! Quer matar ele? Não, pai! Senão as liamas vão espirrar em tu! Você sabia que se matar eles, a liama sabe que é o dono, né? Tá bom! Então deixa eu guardar as tranqueiras aqui, ó, nesse baú! Pai, vamos minerar aqui embaixo, vem! Só que eu preciso comer! Deixa eu ver, eu tenho uma abóbora! Pô, semente de abóbora! Pai! Oi! Vamos fazer, vamos fazer... Vamos tentar procurar mais ferro, aí a gente faz um balde... É, por isso que eu tava escavando lá, filho! Aí a gente faz um balde, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode colocar, tipo, aqui dentro, ó! Mas sabe o que eu tô pensando? Colocar ali em cima e colocar vidro, aí fica mais bonitinho, fica mais detalhado! Ah, é? Aham! Vamos descer aqui, ó! Vem começar primeiro, vai que tem um balde lá embaixo! Peraí, você tem mais madeira aí? Tem que começar a botar madeira dentro desse baú aqui, filho! Vai! Eu tô com dois corações, por isso que eu tenho que descer primeiro! Você tá com dois corações? Sim! Ó, tem uma carne aí, ó! Come! Tá, então primeiro vamos lá fora pegar umas carnes! Oxi! Caramba! Não tinha umas vacas aqui em algum lugar? Tem a lhama? A lhama não dá carne? A lhama? Não sei, não! Ô, pai! Mas... Vamos ter... Ó, vamos lá! Crítico com o machado, hein! Vai, quero ver! Mas você não tá com pouca vida? Bora lá! Morre! 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 Toma! Ô, papai! Caiu o laço! Caiu o laço! Ô, louco! E tem o comerciante agora! Morreu! Caiu um laço! E agora... É! Agora eu posso grudar o laço nas coisas, né? Cadê o nossa carna? Ô, pai! Você colocou! É pra... A noite, pra não sair bicho aqui em volta, aqui, né? Aqui na frente! É verdade! Tô com o laço agora! Eu posso laçar os bichos agora e trazer pra cá! Ô, pai! Olha isso! Dá pra fazer até uma proteção! Fazer um muro? É, um muro! Será que eu tenho madeira suficiente pra fazer porta? Eu acho que eu tenho, sim! Então, mas você vai fazer um muro, mas aí os bichos vêm por aqui por cima! Ó, tampa aí em cima também! Ah, é? Aham! E a gente não tinha que ir naquela caverna lá e explorar ela, não? Deu um certinho! Se eu tivesse tampado aqui, ó... Ó, aqui em cima, filha! Tem bicho aqui, ó! Tem? Calma aí! Eu vou fazer uns negócios aqui! Tem... Duas vacas, parece! Posso laçar e levar pra aí, pra gente começar a guardar as vacas! Tá laçada já! Chuvendo, pai! Oi! Vamos dormir pra aparecer essa chuva! Porque a gente pode dormir quando tá de noite e quando tá temporal! Mas não é só tempestade? Isso aqui é uma chuvinha normal! Aqui, ó! Você só pode dormir a noite ou enquanto temporais! Oi, vaca! Oi, chupai! Calma aí! Calma! Então, pra colocar ela nos negócios, vamos ter que fazer uma coisa! A gente vai ter que vir aqui! É louco! Tem mais carne aqui na coisa! Vai! Oi! Em que nível que você tá? Três! Três? Eu tô no dois! Acabei de ganhar um pouquinho de XP! Tá vendo? Não dá pra dormir, ó! Ah, um temporal! Só tá chovendo! Ó, pai! Vamos descer aqui, ó! Tá, vamos! Vai você! Vai você primeiro! E vai que tem alguma... Ah, eu ir na frente, né? Entendi! Viu pra morrer, morreu, né? Tem criatura? Vai ter, com certeza! É uma caverna? É, é verdade! Calma aí! Tá muito escuro! Você tem no tocha aí? É, eu acho que eu tenho aqui umas tochas... Ó, aranha vindo! Já tem uma aranha vindo aqui, ó! Opa, opa! Opa aí! Só que ela não passa aqui, né? Ela não passa! No escuro ela não é agressiva? É! Então... Então tem... Mata! Isso! Ó, tem um monte de minério! Aquilo ali é o quê? Aquilo é... É esmeralda? É lápis azul! Vem, vem! Mata! Mata! Matou! Eu tô tomando hit aqui à toa! Tem que ficar esperto pra ver se não vai cair bicho de cima aqui! Põe tocha aí, filho! Tá bom, calma aí! Ah, você tem tocha! É, mas eu só tenho mais uma agora que é a que vai ficar na minha mão pra eu iluminar o meu caminho! Ó, tem mais uma caverna... Ih, caramba! Sai, 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 sai! Opa, vamos tentar matar ele junto! Pera aí que eu tô com pouca vida! Você trouxe carne aí? Quê? Tô sem escudo ainda, precisa de ferro, filha! Putz! Tem carne aí? Sai daí, Guilherme! Sai da frente dele, você vai descer... Pronto! Aê! Ufa! Nossa! Você tá num corredor que tem um cara com arco e flecha, você vai ficar parado na frente dele? Ô, pai, o que que é aquilo ali brilhando, ó? Então, não sei também, filho! Desconheço! Cerro! Cerro bruto! Achou? Sim! E ali tem mais um pouquinho de ouro, mas não dá pra minerar! E o que que é aquilo ali? Pai, você viu que eu sou de bugão inteiro aqui? O que que é aquilo? É um zumbi! Mata, mata! Filho, não adianta você ficar... Eu já falei pra você que não adianta você ficar batendo igual um doido, você tem que esperar carregar! Verdade, esqueci! Ó, o carvão aqui, ó, já vou começar a minerar já! E eu vou minerar? Tem ouro! Ih! Deus do céu, tem uma aranha ali! Ela tá andando, pai! Fica esperto com os creepers, viu? Que a gente tá dentro de uma caverna aqui pra aparecer um creeper aqui a dois palitos! Isso aí é ferro? É ferro! Ferro bruto! A aranha tá vindo, hein? Espero que não seja do meu lado! Não adianta pegar o ouro com a picareta de ferro, né? De, de, de... Tem que ser caro de ferro, né? Não pode ser com a picareta normal de pedra! Olha o zumbi vindo! Ele tá com pouca vida, filha! Quanto de ferro você pegou? Quê? Quanto de ferro você pegou? Peguei quatro! Ferro bruto! Só? Ô, louco! Isso aqui é o quê? O quê? Isso aqui! É lábis azul! Não dá pra pegar com a picareta de ferro, né? De pedra, eu acho! De pedra não dá, só que é de ferro! Opa! 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 Guilherme, você tá com quanto de vida? Quanto? Eu tô com muita ainda! Tá, porque eu tô só com três e meio! Três e meio? É, três e meio! Toma! Vai mexer com a gente, é? Ó, o zumbi! Toma! Toma mais um! Toma mais um! Toma mais um! Quebrou meu machado! Quebrou meu machado! Ixi, pai! Tem que subir lá, filho, que eu preciso fazer outro machado e a minha picareta também tá quebrando! Eita! Mas eu queria ter achado mais ferro! A minha tá um pouco já! Oxê! Aqui! Tem dois buracos! Ah não, mas aquele buraco ali é diferente! Deixa eu tô querendo quebrar com a espada! E onde aqui? Redstone! Acho que não dá pra pegar, filho, que a picareta de pedra tem que fazer a de ferro! Vamos ver, deixa eu ver! Ih, não dá mesmo! É, tem que ser a de ferro! Agora a gente tem que ter a picareta de ferro! Você pegou quanto ferro aí? Aí tem ouro ali, ó! Não dá pra pegar! Não, não dá, filho, não dá! Eu tenho, deixa eu ver! Quatro ferro bruto! Por quê? Eu tenho mais um aqui, dá cinco! A gente precisa ir pelo menos mais um pouco antes de subir! Saca a vida cheia, né? Vamos atrás de ferro! Vamos nesse buraco aqui que tem lava aqui dentro! Aqui ó! Que aqui em cima aqui não tem lava nenhuma! Verdade! Ainda bem! Esse buraco aqui! Cuidado com a lava, hein! Toma aí, pai! Meu Deus, tem uma aranha bem ali! Ainda bem que ela não viu! Toma aí! Não, você tem ferro aqui do lado da lava! Tem ferro aí? Olha isso! Vai escurecer aqui agora, hein! É, você tem tocha? É, eu tenho uma na minha mão! Coloca uma aqui! Não, eu tenho uma na mão, filho! Se eu jogar essa tocha aqui e passar por um lugar muito escuro, a gente não vai ver nada! Minera aqui! Minera aqui esse ferro! Minera esse ferro aí! Não, não sei o pai! A gente achou uma pá de ferro aqui! Tá, pega aí! Tem mais aí, ó! É, peguei! Cuidado! Não escava em cima não! Não, não, não! Se tiver um buraco embaixo, você morre! Ainda bem que não tinha, ó! Imagina, tivesse! Não pode, filho! Escavar pra baixo! Quanto de ferro você tem aí agora? Doze... Dez! Tá, beleza! Vamos subir e vamos cozinhar esse ferro aí! Vamos derreter ele! É, pra dar ferro... Opa! O que é que tem um esqueleto? Ah, filho! Você tá com mais vida que eu! Opa! É verdade! Mata! Opa! Desculpa! Vai! Você quase me matou, Guilherme! Eu tô com uma vida! Desculpa, papai! Vou bolar em cima, então! Calma aí! Deixa eu te dar meu carneiro assado, tá? Pronto! Agora eu tô... Tem água aqui do lado! Onde eu coloquei minha tocha? Aí, pronto! Tá na minha mão! Bora! Vamos subir! Agora a gente vai usar esses ferro aí pra gente começar... Já a melhorar a nossa situação! É... Primeira coisa que a gente precisa... O que que é? Ainda tá chovendo! Qual que é o mais importante primeiro de fazer agora com esse ferro, filho? Papai! Eu vou fritar aqui o serre! Não é fritar, filho! É... É fundir! Fundir! Ferro você funde! Ou pode falar derrete também! Derreter! Eu falei queimar! É, fundir! Tá fundindo ferro aqui! Você tá transformando o minério bruto de ferro em ferro fundido! Na barra de ferro! No lingote de ferro! Opa! Imagina como os personagens de Manicrafts devem ser fortes! Carregando tudo isso daqui só no bolso! Boa chuva! Quantos ferros tem? Dez! Agora eu tenho... Espera! Agora eu tenho três! Eba! Tá, vai fazendo aí! Deixa eu ver se eu já consigo fazer alguma coisa aqui! Já posso fazer uma bota, pelo visto! Pra dar mais um de armadura! Dá pra fazer o balde! Eu já te dei os negócios! Ah! Dá pra fazer o escudo! É, dá pra fazer o escudo! O escudo é importante! Acho que é o mais importante agora! Quanto vai de ferro em cada escudo? Um! Um? Aham! Deixa eu tirar as receitas aqui, não dá pra ver só as que dá pra fazer! Ô pai, calma aí! Eu vou fazer um negócio aqui! Vou fazer aqui a picareta de ferro! Assim! Não tem um 4x4? O escudo precisa de muita madeira! Pegar madeira lá fora! Picareta de ferro! Ferrou! Ferrou! Não, a gente precisa da picareta de ferro! A gente precisa do... A gente tem 3 ferro! Do escudo, tá! Pera aí, vamos lá fora! Homem, deixa eu te dar mais um pra você conseguir o escudo também! O escudo vai quanto? Um! Um ferro só, filho, vai no escudo! É! E 3 pra picareta? Eu preciso fazer um... Você tem... Tem madeira aí, filho? Hã? Eu preciso fazer um... Eu preciso fazer um graveto! Tem o 6 e 34! Toma! Jogou aqui? Tá, daí! Não, tá bom, tá bom! Tá bom! Se deu um montão! Agora eu tenho 14! Deixa eu fazer aqui uns... Tcharam! Uns graveto! E fazer uma picareta! Picareta não! Um machado de pedra! Ô, pai! Oi! Tem aranha aqui! Bixi Maria, tem até liama! Tem o que aí fora? A vaca! A vaca tá aí ainda? Tcharam! Cadê a... Ô, pai! Calma aí! A gente... Eu quero achar o... Sabe o que tem? O quê? Sabe o que eu quero? Hã? Quero achar o lugar onde tem... Aranha! Aranha não! Areia! Areia? É! Pra... Pra fazer o vidro! Pra tampar um negócio! Não, mas você vai sair em busca de areia agora? Ali! Tem areia ali, ó! Já vi, ó! Lá na frente, ó! Areia! Tá bom! Deixa eu ir lá! Espero que não seja granito, né? É areia! Areia? Cadê? Aqui, filho! Tá me vendo? Aqui, ó! Já tô aqui, ó! Não é areia isso aqui? Onde tô? Tá lá! Aí, ó! Pegando já! Achei ferro! Achou? Achei! Ah, não! É carvão! Nossa! Peguei 13 de areia aqui, ó! É! Agora sim que eu achei ferro, pai! Olha quanto arranhado! O que que dá pra fazer com cobre? Cobre? É, porque... Tem um monte de coisa pra fazer, né? Fazer o bloco de cobre, aí ele serve pra construção, dá pra fazer os negócios lá que mexem com eletricidade, se eu não me engano. Ah, é verdade! Para raio! Para raio! Raio, raio, é! O nosso prédio tem... Oxi, pai! Olha esse bloco aqui de areia! Não, areia não! Oxi! Aqui, pai! Achei areia e tá muito longe! Já peguei, filho, areia! Tá comigo aqui, tô indo pra casa! E eu já... Pai, eu achei muita areia ainda! Parece que é um barco de areia aqui! Vou tentar pegar um pouco, ok? Ué, filho! Tava ali dentro ali fazendo as coisas, sai aqui fora e já tá assim? O que que você tá aprontando aí? Eu... Eu tô tentando fazer um negócio aqui do vidro! Ahn? Eu tô tentando tampar aqui em cima, né? E como é que você... Ih, caiu! E onde é que você arrumou esse vidro? Eu tô precisando... Eu peguei areia, coloquei lá na fornalha e consegui o vidro! Hum! Opa, eu preciso comer aqui no Minecraft, mas eu não quero... Eu não quero matar essa vaquinha! Que vaca? Essa aqui? É comida, filho! Ah, isso me dá um pouco, então! Ah, agora você quer, né? Vou tá passar aqui, ó! Tá assando já! Você tá com quanto de vida? Tá com vida? Não! Tô com três só! Nossa, com três só! É, mas eu já tô preparado já pra descer, já tô com o escudo na outra mão... Ô, Guilherme, não pode deixar esses espaços aqui em cima abertos assim, desse jeito não, meu filho! Não nasce bicho dentro de casa aqui! Você não colocou tocha aqui dentro! Eu já vou descer preparado, vai que tem alguma coisa aqui? Ó, tem não, pai! Tá livre! Tá, agora a gente tá mais preparado! Agora se vier um zumbi com arco e flecha, a gente consegue dominar! Usa a picareta de ferro só pra minerar as coisas, tá? Tá, desce aqui! Pra minerar os minérios bons! Não usa pra ficar quebrando pedra normal, não! Pelo menos por enquanto! Sabe usar o escudo, né? Sim! É só você apertar o botão direito do mouse! Isso! Aí você faz isso daqui, ó! Agachar! Ô, pai, olha como eu fico agachado, ó! Assim, ó! Agora já dá pra pegar já o minério aqui, ó! Olha isso! Eu fico agachadinho, não é como eu fico! Cadê? Eu fico... Um abogado! Onde, cadê? Aqui! Poxa! Ok, você não trouxe nada de... Deixa eu fazer uma bancada aqui! Não, eu não trouxe! Eu só trouxe... Negócio! Fazer uma bancadinha aqui! Ih, dá pra fazer um serrinho! Aqui! Pegar um pouco de carvão! Ó, vem aqui que eu tô fazendo umas tochas aqui pra gente, ó! Tá! Fazer uns gravetos aqui, ó! Um, dois... Aqui, ó! Fazer bastante tocha! Olha o esqueleto ali! 53 tocha dá pra fazer agora! Agora dá pra gente colocar umas tochas! Qual é o esqueleto? Pra não ficar tão escuro aqui! Cadê, filho? Olha! Nem vem! Ah, você parou a flecha? Deixa pra ver se você conseguiu a conquista ali, né? Olha! Aí, boa! Olha o tanto de ferro aqui, ó! Olha o tanto de ferro! Foi mexer comigo, é? Foi mexer comigo? Aí, agora sim! Agora a gente tá chegando... A gente tá começando a chegar em algum lugar! Olha o zumbi vindo! Bloqueia, bloqueia! Poxa, pai! É só você fazer isso daqui, ó! Tomei um hit à toa! Filho, pega o ferro aqui, filho! Olha o tanto de ferro aqui, ó! Onde você tá indo? Eu tô iluminando aqui em volta aqui pra... Pra gente não ter uma surpresa! Isso é água? É água! A água tá bonita! Na verdade! Aonde tem zumbi? Aqui, ó! Vem cá! Tô colocando... Olha ele! Se ferrou! Tá descendo na corrente! Você vai... Cuidado! Você tá se enfiando aí onde você não... Você tá vendo nada! Ó, aranha vindo, ó! Ó, aranha do seu lado, Guilherme! Toma! Já matei o zumbi, pai! Agora... Tem um monte de ferro pra gente pegar no caminho aqui, ó! Pra gente sair explorando! Ó, pai! Ó, aranha! Olha a aranha! Cuidado, viu? Tô vendo, tô vendo! Tô só colocando aqui visão pra gente! Pai, vem aqui pra água! Ela fica mais lenta! Já matei! Ah! Tá, vamos lá minerar esse pão! Ferro! Deixa eu colocar mais tocho! Deixa eu espalhar! Tem ferro por aqui! Eu não me lembro onde tinha, mas tem ferro ali, ó! Vem cá! Não, filho! Aqui, ó! O tanto de ferro aqui, ó! Tem um monte aqui nas paredes aqui! Vamos pegar tudo pra gente fazer nossas armaduras! Ficar mais... Por aqui tem um par de ferro! Ficar mais resistente! Estou só iluminando, só em volta aqui! Pra gente não ter surpresa! Aqui tem um montão de ferro! Aqui, onde eu achei! Caramba! Quanto ferro! O louco! Oxe! O zumbizinho! O zumbizinho! O zumbizinho! Nossa! Nossa! O zumbizinho aí é chato pra caçando, hein? Me ajuda aqui, filho! Cadê você? Ô, pai! Vou morrer aqui, filho! Filho, me ajuda aqui, que esse bichinho é chato demais pra matar! É verdade! Vem cá! Vem cá! Tô com dois corações só, senão ele vai quebrar meu escudo! Ô, você quer mexer com meu pai? Vai, filho! Mata! Não, não, não! Você não vai matar meu pai! Aê! Pronto! Uh, fiquei com meia-vida! Se não fosse você, eu tinha morrido! Me salvou! Tem comida aí? Tem comida? Carne podre, mas eu não tenho comida! Não, serve! Dá carne podre aí! Sério? Lógico que serve! Mas você vai ficar com aquele negócio lá, fome? Manda! Acho que eu tinha também carne podre, né? Um pouco, deixa eu ver... Ah, eu tinha seis! Agora eu tô com 14 ferro, ó! Se a gente tivesse economizado muito ferro... Ô, pai, calma aí que eu vou tentar pegar mais um pouco de ferro, ó! Olha lá! Eu já... Carne podre é melhor que nada, ó! Tá subindo minha vida de novo, ó! Sério? É? Tá subindo minha vida! Carne podre serve pra subir vida! Fica aí, ó o Creeper! Só que eu fico com fome mais rápido, né? Ó o Creeper, pai! Aonde? Vou chamar ele pra água! Tá aí o Creeper? Vem! Tá indo pra água, pai! Tá indo junto comigo! Se aparecer um Creeper aqui, eu tô morto! Onde você tá? Que lado você tá? Não tô te vendo! Aqui, ó! Tô aqui, ó! Aqui, ó! Fica difícil! Meu filho, eu não sei... Onde você tá? Você subiu a caverna? É, eu tô aqui, ó! Tô pulando, ó! Acho que eu tô indo na sua direção! Pai! Olha aqui, tem muito zumbi! Até Creeper! Opa! Tô chamando ele pra água, pai! Não vem! Ô filho, você tá avançando demais, meu filho! Pra que que você tá avançando tanto? Morre! Ô, louco! O Creeper explodiu! No zumbi! Agora ele tá com muita pouca vida! Matou? Não levei nenhuma... Ô, pai! Eu matei o Creeper e não levei nenhuma, sabe o quê? Nenhum dano! É! Agora eu tenho um esqueleto aqui em cima! Gui, vamos voltar e pegar o ferro! Vem! Volta! Volta! Volta que você tá pelado! Você sabe que você tá pelado, né? Ó o zumbi ali, ó! Oi! Oi! Cada vez que você vai correndo e pulando no Minecraft, você consegue pular mais de 5 blocos! Por isso que eu cheguei aqui tão rápido! Ah, é? Vem correndo e pulando pra você ver! Vamos pegar esse ferro todo aqui! Vai, pode começar! Eu comi a carne podre e agora eu tô sem fome? Não, você fica com fome mais rápido, não é? Mas a vida enche! Ela enche, mas eu enche só pouca! É, não enche tanto quanto a comida boa! Olha aqui! Então, filho, é pra pegar o ferro! Eu tô falando pra você! Pega o ferro! É, aqui, ó! Ó! Quanto ferro! Ele está sortudo aqui, hein? É, porque agora explorar é melhor do que ficar cavando em linha reta! Ó, aqui eu peguei a maior parte do ferro! Aqui tá ok também! Guilherme, você vai morrer! Eu tô falando pra você voltar a pegar ferro pra gente fazer armadura e você tá sendo teimoso! Ué, eu já tenho 17 ferros! Isso, isso vale? Vale! Lógico que vale! Calma aí! Ó, vem cá! Dá pra fazer já a fornalha aqui, ó! Deixa eu botar mais iluminação aqui pra ficar mais seguro! Pra não nascer nenhum bicho aqui nas nossas costas! Mais um pouco aqui, mais um pouco aqui! Tá vendo? Tem que espalhar a iluminação! Ó, tem mais ferro lá em cima, tem mais ferro lá em cima! Tá vendo? Tem que ir... Cadê, meu pai? Tem que ir melhorando, tem que ir melhorando! Não é que é verdade, tem ferro lá em cima! Tá, vamos lá! Deixa eu fazer aqui a... Ah, brincadeira! Ô, pai! Oi! Essa carne podra aqui só reviveu duas da minha vida! É, isso mesmo! É... Vamos pegar aqui mais um pouco de pedregulho! Eita, moleque! Tô com muita fome! Pai, por que você matou aquela vaca? Eu poderia ter pegado leite! É, também, né? Mas precisa do balde! Mas eu tenho um balde! Você tem? E você matou ela quando eu tinha o balde! Eu não sabia! Você não falou que tinha um balde? Fazer aqui, ó! Fornalha! É! Ô, pai! Pera aí! A redstone não dá XP? Dá também! Ué! Vou minerar ela... Então vou minerar ela ligada, ué! Carvão! Coloca aqui o ferro aqui, filho! Pra... Pra fundir aqui, ó! Pra derreter! Põe aqui! Pera aí, seu pai! Eu tô no nível 7 já! É, eu tô no 8! 8? Parabéns! É, mas sabe que não quer dizer nada isso no Minecraft, né? Coloca, pai! 28, ó! 28 é ferro lá! Que a gente usa depois esse nível aí pra encantar, né, filho? Você sabe que você não fica mais forte com isso aí, né? É! Você tá no... Sabia que se você ir pulando assim, pulando correndo, você sabia que você pula mais de 5 blocos, aí você pode ir mais rápido! Ah, é? Aham! Interessante! Acho que... Algum jogador de Minecraft sabe! Você tá pegando os ferros, filho? Eu tô vendo que tem um monte de ferro espalhado ainda aqui em volta, aqui, ó! A gente tá deixando lá, derretendo lá, tem que ir pegando mais aqui em volta, ó! Não bem que a gente já tá com pouca vida já, né? Ah, é verdade! E aí tem ferro! Aqui, ó! Olha o ferro aí, ó! Cuidado pra não escavar pra cima e dar de cara com... Lava! Não, é! Lava também e cascalho, né? É verdade, cascalho! Aí, peguei aqui, ó! Aí, a gente já tá cheio de ferro já agora, ó! É! O objetivo tá sendo cumprido! Tcharam! Você pegou o balde com lava? Põe aqui, ó! Pra derreter! Pra gente não ficar gastando carvão! É verdade, pai! Eu esqueci disso! Põe ele aqui, ó! Opa! Ele dura bastante tempo! Pode pôr! Aí, deixa ele aí! Show! Já tem 10 de ferro aqui! Deixa eu já começar a fazer umas coisas aqui pra você! Vamos lá! Vai muito rápido, mas também, né? Armadura! Certo! Armadura! Vem com ferro, fere! Deixa eu trocar aqui de lugar aqui, ó! Vem cá, filho! Já põe, já! O quê? Tua armadura! Eba! Valeu! Aí, boa! Tô me sentindo mais ferrado agora! Deixa eu ver aqui mais aqui que dá pra fazer! Tem que esperar derreter mais ali, ó! Mais 5! Dá pra fazer mais o quê com mais 5? Ó! Já põe a bota também! Cadê a bota? Tá aí, ó! No seu pé! Vou primeiro equipar você e depois eu me equipo! Vamos esperar derreter aqui as coisas aqui! Dá pra pegar mais ferro aqui em volta? Você viu mais ferro aqui? Vi, ó! Tem lá em cima! Tem um lá em cima! Cadê? Aqui! Então, já... Você tem quantos coração de vida? Nossa, você já tá começando a ficar equipadão já! Tenho 2 e 1,5! 2? É! 2 com 1,5! Eita, filho! É tipo 3! É 3, só que meio! 2 com 1,5! 3, só que meio! É! Eu tenho 3 corações, só que o último tá... Tá meio! Entendi! Eita, pai! Acabou a lava! Acabou? Não! É só esvaziou o barril, né? Mas ela continua queimando! Pode tirar o barril agora! O barril ou o balde! Tá vendo? Ela vai continuar queimando um tempão aqui, ó! Olha lá! E a gente só vai pôndo o material! É infinito! Agora parece que ficou infinito! É, não! Ela só demora bastante, mas ela acaba sim! Agora eu vou fazer o meu peitoral! Agora eu tô equipado também com o peitoral! Ô, pai! E eu que fui jogar no mundo de Minecraft, aí sabe o que eu fiz? Hum! Batei um zumbi e peguei a armadura de cobre, né? Sabe o que era? Ah! Maldição do ligamento! Que isso? É quando você não consegue... Aí é quando uma armadura gruda em você assim, você não consegue mais tirar se você apertar... Ah, tá! Do ligamento! Você já ouviu falar? Já, já! Ó, eu vou subir lá em cima, lá pra pegar aquele ferro que tá lá no teto, lá! É o que eu tinha falado! É, isso daí... Hum... Acertei? É, não chegava no trono! Ih, saiu um pouquinho errado aqui, né? Deixa eu fazer um esqueminha aqui. Tá agachadinho aqui, eu não caio, ó. Imagina! O Minecraft fosse realístico, aí quando eu quebrasse aqui, ele caísse tudo. Aí, boa! Só que eu não vou escavar por baixo, não, que eu não sou bobo. Deixa eu só colocar uma tocha aqui pra eu ter uma visão melhor. É, não é bobo! E sim, é inteligente! Uh, agora tem um capacete aí! Já fez aí o seu capacete? Nossa, essa mineração distante aqui ficou muito bom! Agora eu tô esperando feitar... Nossa, pai! O fogo ficou infinito, sim! Ficou não, ele vai acabar. Com o tempo, ele acaba. Pode ficar tranquilo. Cinco minutos, esse fogo aqui tá... Já, já ele acaba. Tô descendo, tô descendo. Tô ficando com o fundo ferro, já. Já? Uhum. Isso aí, depois a gente vai atrás de comida e a gente vai poder explorar mais tranquilão. Quanto você falta aí de... Pra terminar seu equipamento todo? Ah, falta porra. Falta só a calça. Tô repondo aí, né? Porque você fica parado, olhando pra fornalha, em vez de pegar mais ferro. Eu tô aqui só explorando aqui em volta aqui, eu tô vendo você parado aí, só esperando o ferro sair. Você tá muito espertinho, viu? Acho que já deu fundo, já. Ó, aqui, ó. Tem mais ferro ali, ó. Já achei, ó. Foi, pai! Deu fundo já! Já? Deu fundo ferro. Tá bom, agora eu vou... Olha aqui, olha aqui pra mim. Deixa eu ver. Fundo ferro. Aí, agora sim. Agora você tá mais resistente, né? É, agora sim. Agora se alguém quiser... Ó, achei mais ferro aqui, ó. Cadê o ferro? Tô pegando aqui, já. Ó, vai... Continua escavando aí, ó. Tem mais ferro ali pra cima, ali. Ali, pai, tem ferro ali. É, depois você vai cair, aí eu quero só ver, viu? Porque você tá com pouca vida. Eu contrei de vidro, né, na verdade. Vidro. Mais cinco. Deixa eu ver o que eu consigo prontar aqui. Consigo fazer a minha bota agora. Agora eu tô de bota também. Falta a minha calça e meu capacete, né? É. Pai, consegui! Vou pegar mais um pouco aqui, ó. Tem mais aqui. Eu falei pra você não usar a picareta de ferro pra... Pra quebrar o negócio e tô usando. Aí eu achei mais ferro aqui, ó. Você sabe aquele lugar lá onde tinha a lava, assim? Aí eu peguei ela, assim? Sei. Caramba, tá bonito o jogo, né? Uhum. Então, você sabe... Você sabia que... Onde você tá indo sozinho, filho? Onde você tá indo sozinho? Aquele lugar lá onde eu peguei a lava. Já peguei todos os ferros que tinha. Tá, então, peraí. Agora falta aqui pra mim. Eu já tenho a bota. Tenho oito de ferro, pai. Tá. Calça de ferro. Pimba. Pimba. E agora falta só o capacete. Sim. Pra mim falta só o capacete. Aí depois de todos os ferros a gente pode usar pra outra coisa. Então, a gente já tem ferro suficiente pra fazer tudo, filho, que a gente precisa. Sim, mas... Ô, pai. Hum? Eu vou usar fazer o quê? Hum? Vou pegar os ferros que tem ali em cima. Em cima onde? Onde eu peguei a lava, né? Lá. Ah. Nossa, achei cobre. Vai pegando. Você entrou nesse buraco aqui onde tinha lava? Aham. Eu vou aí com você enquanto vai derretendo lá. Deixa eu ver. Ô, filho, você não tá fazendo tocha e tá pondo tocha no caminho, não? Não. É... Não. Aí vai nascer bicho nas suas costas. Porque os bichos nascem no escuro, você sabe, né? É. Ô, pai. Ó, tem ferro lá em cima. Você não viu, né? Tinha ferro lá em cima, só que aí eu vi o cobre e peguei ele. Vou subir lá pra pegar esse ferro. Eu posso fritar o cobre? Pode. Tá. Tô fritando o cobre. Cobre. É. Falei tudo errado. Certo. Peguei aqui o ferro que tava aqui. Acho que agora... Aí vou descer agora e fazer mais tocha que minhas tochas tá acabando. Filho, você tem que andar com tocha, viu? É verdade. Pelo menos por enquanto aqui no início aqui você tem que tomar muito cuidado. Apesar que agora a gente já tá com armadurinha de ferro, já ajuda muito. Eu vou ver se eu consigo pegar a água dali. Aí quando eu tiver caindo de lugar alto eu faço um MLG com a água. Ó, tem bicho aqui, ó. Vem. Ó os zumbis aqui, filho. Ó, pai. Oi. Deixa eu só virar aqui que eu tava numa posição ruim. Eu vou pegar muita, muita água. Opa! Opa! Ó o zumbi! Ó o zumbi! Matei tudo aqui. Deixa eu comer mais um pouquinho dessa carne. Vou acabar recuperando minha vida toda só com carne podre, filho. Ó, pai. Não entendi. O zumbi foi com a água. Aqui tá tudo certo, por enquanto. Tô. E aqui também. Ó, meu filho, você tirou o ferro daqui e pôs cobre pra derreter? É o que eu tinha falado, né, pai? Não, a gente precisa do ferro por enquanto, filho. Cobre e depois a gente faz lá em cima. Ah, tá. O mais importante aqui é ter o ferro. Onde você tá? Ó, eu tô aqui tentando pegar água. Ou então você podia ter feito sabe o quê? Podia ter feito outra fornalha. Pô, eu realmente consegui, pai. Eu consegui água. Agora se eu tiver caindo de lugar alto eu faço MLG com água. Faz o quê? MLG. É um negócio que os players de Minecraft faz muito. Aê, consegui fazer o primeiro MLG com água, pai. A última vez que... A primeira vez que eu fui tentar fazer foi no celular e deu ruim. Agora, olha no computador. Tcharam! Ah, tá. É, jogar água no chão antes de cair pra não morrer. É, você viu como foi bom? Vi. Acho que agora tá mais fácil fazer porque agora dá pra fazer de mais longe, né? Era pra ter tirado o cobre daqui e esqueci. Aí não ficou derretendo nada aqui. Deixa eu fazer aqui mais uma fornalha. Nossa, pai. Não recuperou nada da minha vida. Só tenho quatro corações. Não, ele recupera. Ele recupera, sim. Recupera pouco, mas recupera. Melhor que nada. É. Ô, pai, calma aí. Eu vou subir lá rapidão, ok? Não, pera aí. A gente já vai subir já de uma vez. Só derreter aqui o restante que falta. Deixa eu ver aqui. Limpei aqui. Limpei aqui. Limpei aqui. Ok. Vamos organizar as coisas aqui. O que você tá fazendo aí fora, filho? Eu tô cuidando da minha plantação de abóbora. Plantação de abóbora? Sim. Você fez uma plantação de abóbora? Pera aí que eu vou aí fora ver. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Tô muito tranqueira aqui, mas depois organiza. Depois organiza tudo. Deixa eu ir aí. Tá escurecendo. Oxe! Ué! Você fez uma plantação de abóbora e ainda fez a placa? Sim. O que você escreveu aqui? Por que você usou o ferro aqui, filho? Você usou o ferro pra fazer uma grade? Sim, ué. Aí ficou mais bonito, mais detalhado pra mim. E você gastou tudo nas ferro? Não. Quanto de ferro tem aí? Cinco. Tem cinco ainda? Sim. Tá bom. Tá ok. Tá, valeu a pena. Vamos dormir. Pera aí, eu quero ver isso aqui de dia. Vem. Mas, papai, mas, papai. Pera aí, vamos dormir. Vem. Papai, mas sabe o que eu tô precisando? Vamos acordar. Aí a gente, vamos lá embaixo, pega uma carne de zumbi. Ah. De podre. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? A gente pode... Deixa eu ver. Como é mesmo? A gente... A gente pode pegar o meu... A gente pode pegar o leite da vaca lá em cima. Aí eu vou comer a carne podre, ele vai... Aí ele vai me alimentar, beba o leite e eu vou ficar com a vida. Ah, e o leite cura tudo? É, o leite cura, não esquecer. Tá, beleza. Então, onde você tá? Você subiu já? Eu tô descendo pra pegar os negócios. Você foi lá embaixo pegar o quê? Ué, eu vou pegar a carne de zumbi, né? Não, filho. Aqui, a gente... Vamos pegar a carne aqui fora, aqui. Vem comigo. Calma aí. Tô indo. Calma aí no escudo. Ele quebrou? Não sei, o meu tá comigo. Não, tá aqui. Tá aqui, eu achei. Vem, aproveitar que amanheceu. Agora vamos... Ah, então já que você começou a fazer a plantação, vamos ir atrás aqui de umas sementes de trigo. Não, pai. Tá sem, tá sem. Sem o quê? Nossa abóbora. Eu tô full ferro agora, hein? Bonitão. É, a gente tá full ferro, nós dois. Vai, vamos. Vem. Vamos pegar. O que você fez? O que você fez? Você não fez nada não, hein? Não. Vem, vou pegar umas sementes de trigo. Você não vai pegar o leite da vaca rapidão? Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou pegando semente. Dá pra amarrar em um monte de lugar o laço. Tô pegando aqui um monte de comida aqui, ó. Chegar em casa, eu vou botar tudo pra passar. Porque a gente tá com problema de comida aí. Ixi, Maria, tem até galinha preta. Tá bom já de comida? Deixa eu ver. Três, cinco... Tá ótimo. Já tá bom. Voltar pra casa e botar isso aqui tudo pra passar. Vambora. Voltei. O que você tá tentando fazer aí, meu filho? Tô tentando amarrar ela aqui, ó. Tô apertando com o botão direito. Não, nela e no poste. É, calma aí. Isso aqui, amarra isso aqui? A cerca de madeira, como faz? Cerca de madeira? É. Ué, com madeira? É, mas eu não sei fazer. Você pode colocar na lupa ali em cima ali, ó. E escrever cerca. Aí, ó. Ela vai mostrar ali, ó. Cerca de bétula. Aí, eu puxei aqui pra minha mão. Agora eu tenho cerca de bétula na minha mão, ó. Ih, cerca de bétula. Achei. Só que eu preciso mais um pouquinho de bétula. Ó, coloquei ela aqui no chão agora, ó. Peguei o laço. Aí, coloquei o laço na vaca. Aí, agora sim, ó. Tá amarrado. Quer amarrar você? Não. Eita, caramba. Deixa ela aqui? Aham, deixa ela aí. Ela não quer voltar. Nossa, eu tô com um monte de bugiganga. Você tem inchada aí? Quê? Tem. Tem? Mas eu tô com um monte de bugiganga, pai. Deixa eu guardar aqui um pouquinho das minhas bugigangas. Você tá pulando em cima da plantação aí. Tá quebrando tudo a plantação nossa. É verdade. Eu tenho que fazer mais um pouco. Tem que ir isso. Não, na verdade, eu acho que fui eu, que eu tô cheio de semente de abóbora na mão. Deixa eu colocar aqui as carnes pra cozinhar. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Vou fazer mais uns negócios aqui de plantação. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma galinha com esse ovo aqui dentro. Uma galinha? É, porque aí se eu jogar o ovo tem chance de sair a galinha, né? Vamos ver. Ah, tá. Não. Não deu. Abre mais o chão aí pra gente plantar o trigo. Eu tô precisando muito sério de comida. Tá. Pega lá dentro no forno. Já tem, já. Já? Aqui, ó. Nos dois fornos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. De frango, tem mais aí, só pegar. Tô cheio. Frango assado, um frango assado, por favor, venha pra mim. Tem carne embaixo também, filho. Ele já, acabou o frango assado. Tem três carnes embaixo de carneira assado, pega. Ai, eu comi. Comeu mesmo, porque deu pra ver aqui que sai até pedaço pros lados. Faz aqui o chão. Ah, não, isso aqui, ali, não, filho. O para-raio é esse aqui, né? Ah, o para-raio é esse daqui? É esse aqui o para-raio. Pô, você tá me trolando, filho. Isso aqui é a grade, não é? Ah, rapaz, a gente pode colocar o para-raio lá em cima, não, para parar o para-raio. É, é verdade. Põe lá. Tem escada? Deixa eu completar a escada pra você. Não, tem escada lá. Deixa eu ver aqui também. Cadê a minha escada? Acho que eu coloquei dentro do baú. Calma aí, pai. Eu também coloquei a minha dentro do baú. Cadê? Eu vou fazer uma enxada, vai ser muito mole. Ué, que dificuldade pra fazer uma enxada aqui. Pronto, fiz. Aí. Só vai até quatro de distância a água, né? É. E a lava vai até oito blocos. Oito? Aham. Ou ao contrário. A água vai por oito e a lava vai por quatro. É, eu acho que é isso, né? É isso aí. É. Aí lá no nether que a lava vai mais longe, né? É, elas crescem tão rápido. Ó, tô plantando aqui já as sementinhas já de trigo. Tem que mudar o nome da plantação, filho. Porque não é mais agora é trigo e abóbora. Calma aí. Calma aí. Muda aí o nome. Uma opção de trigo, trigo, ó. Calma aí, deixa eu colocar aqui. Você vai escrever o quê? Tô esperando. Todo mundo tá aguardando você escrever aí. Calma aí, calma aí. Que não cabe aqui. Não cabeu? Calma aí, falei errado. É, percebi. Plantação de trigo e abóbora. Calma aí, deixa eu ver aqui o trigo. Plantação de trigo e abóbora. Tá certinho. Acertei? Certinho. Certinho. Vamos dormir? Vem. Calma aí, calma aí. Pra gente finalizar o episódio. Chega, né? Fizemos bastante coisa já, né? É que a gente tá invertendo as câmaras toda hora, né? Toda hora o ponto de renascimento fica redefinido. É. Perfeito? Tudo certo, filho, nesse episódio? Sim. Mas eu posso... Nosso objetivo foi concluído, que era minerar atrás do ferro pra fazer nossa armadura. Mineramos mais de... A gente minerou ferro e ouro. E cobre. É, pegamos cobre, ferro, ouro. Pegamos lápis lazuli. Pegamos... É... Redstone. Né? Sim. Só faltou o quê? Faltou diamante só, né? É, faltou só diamante. E aí... Hã? Calma aí. Eu... Sabe o que a gente pode fazer agora? O quê? Vem cá. Ó, vamos ver se... Não, mas agora, agora, agora a gente não vai terminar o episódio? Então, a gente vai terminar o episódio, mas vem cá, me segue primeiro. Tá, vamos lá. Quero ver o que você vai aprontar. Eu tô indo pulando pra ir mais rápido. Já indo pulando. Tô indo. Tô pulando. Mas você me trouxe pra cá de novo, Guilherme. O que você quer aqui? Que você toda hora vem pra cá? Então, é porque... Você lembra daquele episódio anterior que a gente não explorou direito aqui? Hã? Vai que tinha diamantes aqui? Mas, ô meu filho... Como é que a gente vai escavar o diamante, pra começar? Verdade. Dentro da água. Calma aí, pai. Eu vou... É porque eu tô explorando assim. Aí vai que tem, né? Deixa eu ver. Calma aí. Você vai morrer afogado aí. Guilherme, Guilherme, se você encontrar diamante, a gente vai conseguir minerar. É, eu tenho uma de ferro. Não, tudo bem. A picareta não é o problema. Tô falando dentro da água. Você sabe que minerar dentro da água é mais difícil, né? É, porque... É mais demorado. Não dá tempo. Você não vai conseguir quebrar um bloco. Você não vai conseguir quebrar um bloco de diamante dentro d'água. Sim, é que nem na vida real. Porque se a gente fazer um movimento assim, nadando, sai um pouquinho lento. É. A gente consegue nadar. É. Então, vamos finalizar o episódio? Vamos. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Minerando... Não. Explorando pra achar minérios. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal e ativa todas as notificações no sininho. Beleza, galera? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Inscreva-se no canal